Olá pessoal, me chamo Natália, essa daqui é a apresentação do meu tweet do curso de Neuropsicologia. O tópico a ser apresentado é sobre a importância da avaliação neuropsicológica do transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, segundo o SM5, ele é marcado por dois déficits muito presentes e muito persistentes, que estarem relacionados tanto na sua comunicação e na sua interação social. Esse déficit está muito marcado pela dificuldade que a criança, o indivíduo autista, tem de colocá-lo no lugar do outro, que a gente pode compreender através do teu organismo, a capacidade de entender aquilo que o outro está pensando, aquilo que o outro sente, o neurônio espelho também. Então, essas dificuldades vão impactar tanto na compreensão das expressões sociais, da linguagem, como também da linguagem não verbal, a linguagem através de gestos, a linguagem corporal. Como também, essa criança vai ter uma certa dificuldade em desenvolver certos relacionamentos e manter também. Nos padrões repetitivos, repetitivos de comportamento, está relacionado pela rigidez cognitiva, pela falta de flexibilidade, pelo déficit também das obrigações cognitivas superiores, que estão relacionados aí no controle do comportamento, no planejamento. Com a falta de um diagnóstico precoce, vai interferir de forma significativa em várias áreas do indivíduo. Não só no aspecto educacional, mas também no aspecto socioemocional dessa criança. Porque a falta de um diagnóstico interfere no tratamento. Então, essa criança provavelmente não vai ter um tratamento adequado, ela vai demorar mais para receber os cuidados necessários. E também é importante a gente compreender que quanto antes essa criança recebe um diagnóstico, ela também vai receber uma ajuda. Ela também vai compreender o porquê que ela é diferente. Então, isso também é importante. Porque se a criança não tem um diagnóstico, isso acaba contribuindo na supervivenção e na desumanização dessa criança. Essa criança acaba cada vez mais sendo excluída do seu meio. Então, a avaliação neuropsicológica, ela contribui não apenas no diagnóstico, como também no planejamento, nesse caso, de tratamento, um plano de intervenção que seja adequado, individualizado para cada criança. Eu consigo compreender como que cada área cerebral está relacionada com as dificuldades que essa criança apresenta. Metas também que são importantes para cada área terapêutica dessa criança que ela precisa ser trabalhada. Na orientação, no cuidado dos familiares também, que acabam adoecendo junto com a criança. E também na pesquisa, no desenvolvimento de novos tratamentos, de novas contribuições. Tudo isso, a neuropsicologia contribui em muito. Então, o quanto antes a criança recebe esse diagnóstico, ela vai conseguir receber ajuda e, por consequência, ela vai ser mais autônoma, ela vai ter maior independência e conseguir, assim, se adequar melhor ao meio, se adequar melhor à sociedade. Também, a gente pode colocar aqui como ênfase a importância de um diagnóstico precoce, porque quanto mais novo o título é, mais moldado o cérebro também é. Então, quanto mais moldado o cérebro é, mais fácil é para ele aprender, para ele também desaprender certos repertórios, comportamentos que foram aprendidos de forma inadequada. Então, a avaliação neuropsicológica pode contribuir muito, não só na vida dessas crianças, que provavelmente vão ter uma vida muito melhor, como também aí na vida desses familiares, e na vida desses familiares que acabam ficando à mercê, que acabam ficando sem saber o que fazer. Então, quanto mais informação eu tenho, como o cérebro funciona, melhor vai ser não só para a vida dessa criança, como também para as famílias compreender o que pode fazer, o que pode se esperar do tratamento, como ajudá-las a conviver melhor na sociedade. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal.